De acordo com o professor especialista em educação especial Berkeley Candeia, o projeto foi sugerido pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Superdotação de Londrina, NAS, que é um serviço de apoio pedagógico especializado vinculado ao Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, em parceria com a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. Pato Branco foi convidado para participar do projeto. Serão, num primeiro momento, 14 municípios com mais de 80 mil habitantes, em 20 escolas. O professor especialista foi indicado, né? Então, nós temos o Núcleo de Educação, que indicou. A nossa escola de referência é aqui no Colégio Carlos Gomes. Temos dois professores, eu, o professor Berkeley, e a professora Zenaide, que vamos tentar tocar esse projeto. No dia 15 de agosto, os estudantes retornam para a sala de aula. A partir de então, começa a aplicação do protocolo para identificar esses estudantes. É um protocolo bastante complexo para a gente poder estar validando se esse aluno possui alta habilidade em alguma área ou combinada e a superdotação. Então, tem todo um trabalho na comunidade, convocar os pais. Precisamos do parecer dos professores para atestar se ele tem a habilidade. Tendo a habilidade, ele vai ser direcionado para o contraturno, onde vai funcionar a sala específica de altas habilidades e superdotação. Dia 10 de agosto, é celebrado o Dia Estadual da Pessoa com Altas Habilidades e Superdotação e o Dia Internacional da Superdotação. O tema é trabalhado dentro do agosto laranja. Com o projeto, os estudantes terão aulas específicas direcionadas conforme a habilidade que eles apresentarem no protocolo de identificação. O importante, o imprescindível, é porque esse aluno é excluído. Nós temos na escola os estudantes que vêm para o regular, os estudantes que possuem algum tipo de distúrbio e já são contemplados com a sala de recursos multifuncional. E esses alunos, então, excluídos também precisavam ser atendidos. Então, a importância é relevante porque nós temos muitos alunos que estão aí e não têm essa contemplação, não têm esse direcionamento. O professor explica por que estes estudantes com essas características geralmente ficam e se sentem isolados em sala de aula. Conforme a habilidade que ele vai estar denotando, o que o professor traz do ensino comum para ele é muito pouco. Então, ele vai se fechando, vai ficando entediado, sem graça, ele precisa de mais. O professor especialista, então, em altas habilidades, vai trazer para ele essa falta, vai suprir essa falta que o ensino no cotidiano normal não traz. A previsão é que o Paraná tenha 8 mil alunos com essas particularidades. Pato Branco vai iniciar com 60 estudantes. Para melhor trabalhar a questão, os professores continuam recebendo instrução. As altas habilidades de superdotação é um ramo da educação especial. Então, nós estivemos lá na especialização, mas para atender bem específico, a gente está seguindo todo um cronograma de estudo, de planejamento. Tivemos formação com o NAS, estamos aprendendo e vamos aprender muito até o final. É bem, como eu te falei, é muito gostoso, é um ramo muito legal, mas é muito complexo. E a gente precisa de muita assertividade para a identificação desse aluno. O Colégio Carlos Gomes de Pato Branco foi escolhido porque tem espaço para desenvolver o projeto. Em 2023, será instalada a sala conforme exigência. Será neste espaço, que será reformulado para atender a demanda de estudos. Terceira a sala conforme exigência. Você vai fazer uma sala conforme exigência.